Salve galera Douglas Blunt com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Neste caso aqui este vídeo tá galera eu vou fazer aqui Eu vou colocar as imagens aí do youtuber gringo tá O M Turbo Gamer eu creio que todas as pessoas aí que gostam de Last Day Já deve ter encontrado este canal tá E eu vou fazer aqui avisos importantes Sobre o que eu vi aqui do vídeo dele tá Primeiro aqui que a gente vai precisar de um gerador Tá para poder estar abrindo o bunker B Então já preparem aí os seus itens para poder estar montando um gerador Meu eu já falta gasolina para mim para poder fazer o gerador Já vou correr atrás disso tá Olha lá é necessário um gerador Ferrou hein galera E depois quando a gente entrar no bunker Tem várias peças aqui eu vou deixar aí O vídeo vai estar rolando aí dos itens que a gente vai precisar Para a gente já se programar para isso tá Ó são várias coisas aqui eu não sei se são caixas Não entendi muito bem eu ainda vou analisar mais os vídeos aqui Mas a gente vai precisar de muito ó Nossa Muitos itens galera vai precisar de muitos itens Muitos itens mesmo mano Ó tá passando aí eu tô vendo aqui fiação Mola Nossa mano vai ser sinistro A gente vai ter bastante coisa para fazer no bunker aqui tá É a primeira parte ali que eu vi do M Turbo Gamer foi essa E a outra é a sessão número 2 já que ele fez Que tem zumbis explosivos galera Isso mesmo zumbis explosivos dentro Cadê a Zumbis explosivos aqui dentro tá galera Aqueles lá da delegacia E alguns parecidos lá com espécime alfa tá Ele joga uma espécie de De ácido no chão e a gente não pode ali relar nele tá galera Pelo que eu ouvi aqui Não sei se vai dar para a gente fazer o bug da parede tá Pelo menos nesses vídeos aqui Parece que eles pensaram muito neste bug da parede E Fecharam ali Pode ver que quando a gente entra em algumas portas elas fecham tá galera Então Esse foi o vídeo de hoje Vou deixar as imagens de fundo rolando aí do vídeo dele tá O link também tá na descrição aí do vídeo Eu tive que fazer isso porque O negócio seguinte lá Já saiu já a terceira temporada tá Pra eles Já tem as missões Eu vou ver aqui Depois se ele posta mais algum vídeo tá Porque é importante a gente também acompanhar assim Esses canais gringos né Por conta disso Que lá sai primeiro do que aqui Quando eu sair lá eu já posto aqui pra vocês Pra vocês ficarem atualizados Tudo bem? Então eu espero vocês no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!